Questão 5 Matheus chegou atrasado do serviço e não conseguiu ver o jogo de abertura do campeonato goiano de futebol. O jogo era entre Goiás e Iporá. Em sua rápida pesquisa na internet, Matheus verificou que o resultado do jogo foi 4x2 para o Goiás. Significa que o Goiás fez 4 gols e o Iporá fez 2. Aqui eu não tinha como fazer de outro jeito, é mais um perrengue meu com questão que não determina tudo certinho. Porque olha só, vou continuar lendo. Foi 4x2 para o Goiás, mas não sabe a ordem que os gols ocorreram durante a partida. Quem fez primeiro, foi Goiás, depois Iporá se empatou, teve virada, essas coisas que ele quis dizer. Mas de novo, quem não está acostumado a competir no futebol, talvez não entenda que é isso que importa. Que é qual time fez e não qual foi o jogador que fez, porque daí mudaria, eu acho, a resposta. Diante do exposto, assinale a opção que indica corretamente o total de ordenações para os gols dessa partida. Como eu não estou, eu só quero saber o time que fez, mas eu achei que ele podia ter deixado isso mais claro assim. Podia ter escrito algo assim. Diante do exposto e considerando apenas os gols, a diferença dos gols por causa do time que fez, só considerando o time que fez o gol como fator para diferenciar um gol do outro, quantas ordenações são possíveis? Por quê? Porque se o gol foi para o jogador de camisa 9, camisa 2, seria gol de diferença. Se um gol foi do primeiro tempo, segundo tempo, se um gol foi de bicicleta, foi de chute normal, se um gol foi contra, tudo isso faria os gols serem diferentes mesmo do mesmo time. Só que pensando assim, não teria como responder a questão. Então, tá, não teria outro jeito, mas eu gosto que as questões não deixam o aluno ter que autocompletar. Mas tá, então, o único jeito de responder essa questão é que considerar o que importa é qual time fez o gol. Ele podia ter colocado isso, ó, considerando apenas qual time fez o gol, quais são as ordenações. Mas não, ele não colocou. Mas não tem outra saída, tá? Então, vamos colocar aqui, são seis gols, né? Quatro para o Goiás e dois para o Iporá. Vamos colocar aqui seis tracinhos. É claramente uma questão de, não sei se claramente, mas é uma questão de análise combinatória. Para quem está praticando muito, é claramente que ele pergunta qual o número de formas diferentes dos gols acontecerem. Vamos escrever uma das formas aqui. Digamos que o Goiás começou fazendo um monte de gols, quatro gols do Goiás e depois o Iporá diminuiu a diferença. Iporá e Iporá, nessa ordem. Só que pode trocar essa ordem de lugar, né? Pode ser Goiás, depois Iporá, empatou. Aí Goiás, dois a um, Iporá, empatou. Aí Goiás, três a um, pode ser. Pode ser que o Iporá começou fazendo dois a zero e o Goiás empatou e virou o jogo. De qualquer maneira, o que importa é a ordem dessas letras. Ou seja, eu transformei esse problema, a gente chama de modelagem, transformei o problema do jogo de futebol com seis gols em um problema de seis letrinhas que eu tenho que embaralhar. E aqui eu considero a repetição. Aí que entra a ideia de que os gols do Goiás são todos considerados iguaizinhos, né? Só importa o time, né? E não quem fez o gol. Porque se cada gol fosse um gol diferente, eu teria que permutar seis. Concorda? Porque aí cada gol seria o gol do jogador tal, o gol do jogador tal, o gol do... Mas não. Até porque permutação de seis nem tem a opção aqui, por isso que eu falei, não tem como resolver. Então você tem que considerar que gol do Goiás é tudo, o que importa é Goiás. Então isso aqui são repetições. Então o que eu quero é uma permutação, já que eu vou embaralhar, de seis elementos, onde quatro, tem quatro Gs, quatro gols do Goiás, que se repetem, e duas repetições de I. Então é uma permutação com repetição, cuja equação... Vamos colocar ela aqui? Vamos dizer que eu não coloquei nada em conteúdo. Permutação com repetição... De N com repetição de alfa, beta, e pode ter repetição de quantos forem, né? Então vai ficar fatorial de N dividido pelo fatorial de alfa, vezes fatorial de beta, vezes e assim vai. Então aplicando aqui, vai ficar fatorial de seis dividido pelo fatorial de quatro, vezes o fatorial de dois. Aí você desenvolve o seis, né? Seis vezes cinco para no quatro, porque é o maior fatorial que tem aqui embaixo, para poder simplificar. O dois, você desenvolve até o um, que é o máximo que vai. Corta o quatro, dois com seis, simplifica, dá três, sobra três vezes cinco, quinze. Então tem quinze maneiras diferentes de ordenar esses gols aí, diferenciando apenas por qual time fez o gol. Então o gabarito é A de amor.